Nós requerimos que essa demanda de um grande número de parlamentares seja acolhida, V. Exª, e instalemos, V. Exª, uma sessão às 13h, para que o conjunto da Casa possa se manifestar sobre esse momento crítico que a Casa vive hoje. É isso. Presidente, eu queria só dar uma sugestão. Eu acho que o senhor deveria acatar a solicitação da presidenta Eludina por um motivo simples, presidente. O senhor, dependendo do julgamento do Supremo, o senhor pode continuar até fevereiro ou não. Então, eu acho que o senhor deveria começar bem, atender os partidos. Eu acho que o senhor não perde nada, convoca uma sessão de debate às 13h e está respeitando o governo. Não aceita a deliberação. Não tem a sessão de debate. Vamos ouvir o presidente. Vamos ouvir o presidente. Nós somos iguais e somos diferentes. Muito bom que sejamos assim. Eu não tenho o dever de dividir a casa, eu tenho o dever de classificar a casa, eu tenho o dever de se abuscar nesse momento de crise a superação do mundo, até porque eu não pedi para chegar no cheirinho, por uma razão ou por outra, no cheirinho chegamos. Obrigado, senhor. 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 Obrigado, senhor.